Mas eu não poderia deixar de estar esta noite aqui na tribuna e me pronunciar a respeito da votação que nós teremos hoje a noite do requerimento criando a CPI do lixo. Então, ontem, de manhã escutando a Rádio América, o JB que está aqui, por reclamações da comunidade do bairro Faxinal, da Selma Wallauer, que há mais de 20 dias não era recolhido do lixo naquela comunidade, o JB foi lá verificar, foi em loco e num boletim que ele transmitiu ouvindo a Rádio América, as pessoas reclamando de que o lixo há mais de 20 dias não era recolhido. Posteriormente, o JB, como é um jornalista que vai à fonte, foi lá no gabinete do prefeito e perguntou ao prefeito, e relatou o fato e perguntou ao senhor prefeito municipal quando iria tomar providências com o lixo lá do Faxinal. O prefeito disse, ontem ele disse isso, hoje de tarde, depois de meia dia, a comunidade pode ficar tranquila que não vai mais ter lixo lá, nós vamos recolher logo depois de meia dia. Hoje de manhã, o JB foi verificar se tinha sido recolhido o lixo, estava lá todo o lixo ainda, ora, um prefeito, um prefeito que perde a autoridade no seu município, que perde o comando, que perde o mando no seu município, o que pode se esperar deste município, deste executivo, desta administração. E a ausência de autoridade que nós estamos sentindo no nosso município, é muito perigosa. Isto é muito grave. Todos nós sabemos a importância de um líder para a sua comunidade. Todos nós, na história, entendemos a importância de um líder para dirigir, para administrar o seu povo. E no momento que perdemos a autoridade, no momento que se perde o senso da autoridade, nós estamos na eminência do caos. Nós estamos na eminência da bagunça. Como disse a ex-secretária de gestão e planejamento, a prefeitura é uma bagunça. Ela declarou isso. Ela declarou isso. Ora, isto é sinal de que existe ausência de autoridade. E nós precisamos, o prefeito precisa resgatar a autoridade deste município. Sou pena, sou pena de a coisa ficar muito pior do que já está. E nós precisamos. E aí E aí